para quem quiser fazer esta pazinha para lixo na sua casa e reaproveitar vou deixar um vídeo no canal para vocês aprenderem como é que se faz esta paz vou deixar o tutorial aí beleza deixa o like de vocês lá e se inscreva no canal agradeço de coração a todos vocês tchau até mais Deus quiser olá pessoal aqui é o Rio de Janeiro do canal do Rio de Janeiro hoje nós vamos fazer uma par de lixo dentro de uma lata de tinta as vezes você tem uma lata de tinta aí na sua casa aí você vai jogar lá no lixo o que você vai fazer com ela você vai pegar ela e vai se transformar em uma pá para você pegar seu lixo então desde já quero agradecer a todos os meus inscritos do canal aí peço que você se inscreva mais curte lá deixe seus comentários lá para poder ajudar o canal a crescer agradeço muito aí a ter chegado os mil inscritos né agora já estamos uns 1100 inscritos já aí né agradeço de coração a todos vocês aí então quero agradecer a todos viu é quero fazer um agradecimento especial aí para meu amigo Jorge Abranti quem puder assista o vídeo os vídeos dele lá que são muito bom viu então desde já vamos para o que interessa vamos para o trabalho ó vocês vão pegar a lata de tinta ela está faltando a tampa aqui mas ela está aqui ó dá para você fazer duas partes você vai medir aqui ó aqui ó aqui ó eu fiz até um risco aqui já tem um risquinho aí dá para ver ó oito centímetros você mete do lado você mete do oito risco aqui risco aqui e traça um risco aqui ó né aí você vai pegar a lata vai virar ela ao contrário aí você vai pegar do risco que você fez aqui no outro risco que tem aqui ó tá vendo ó o risco aqui ó e olha o risco aqui ó tá vendo que ele passa aqui ó aquela medida então aí você vai pegar aqui ó a régua dá o tamanho certinho aqui ó essa régua minha aqui ó aí você vai traçar um risco aí ó aqui ó traça um risco aí vira ela cuidado para você não errar o jeito de na hora lá aí você vai traçar o risco de novo ó aí vai encontrar nos outros riscos lá de novo tá vendo é isso aí e agora vamos cortar aqui né vamos cortar aqui para nós fazermos vou ligar aqui a lixadeirinha para fazer um pouco de barulho aí viu e aí 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 tá dividindo o meio aqui por lá de dentro, eu dou um preguinho pra poder acertar aqui ó, pra acertar no rumo do cabo da vassoura vou pegar aqui aí pessoal, tá pronta a nossa par nota 10 quem quiser vender é só lixar direitinho, pintar, né vai ficar show de bola com mais, obrigado, fiquem com Deus e até o próximo